Oi gente, estamos hoje todos de bucho cheio Olha ali o aconcha ali atrás Matinho, Dinei e Alain aqui Tamo indo lá pra fazenda de Jean Passar o fim da tarde e procurar mais coisa pra comer E os peixes tão levando? Os peixes levando não? Tem que levar os peixes, mãe, como é? Não tem nada pra comer, tem que comer os peixes Alain trouxe peixe O menino pescar os peixes ontem, mãe Acompanha aí É bem pertinho, a fazenda de Jean Aí nós vamos levar os meninos pra lá Pra tomar banho de piscina E passar a tarde lá E essa marca d'água aqui? É o caroço O caroço da fruta Aproveitar pra lavar o carro lá também Tem que lavar o carro, bebê E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Olha gente, isso daqui É a fazenda de Jean Que nós se reúne... Eita, eu achei lindo isso que eu vi no vídeo, olha Como ficou lindo Um show pros passarinhos De uma horta tava, de um leirão de quento Aqui é a humilde fazenda de Jean, olha Fazer um tour aqui pra vocês... Eita, as crianças já tão aqui pra tomar banho Olha, tem essa cadeira de balanço improvisada Aí é aqui a casinha de Jean que nós se reúne pra vir passar um domingo aqui, olha 10% do povo tão aqui, falta 90 ainda Olha aqui a churrasqueira, uma bancada aqui, olha Um espelho, pelo jeito vai sair uma coisinha aqui, olha o carvão Olha, cabaça E as crianças já tão ali, olha, pulando, se divertindo Na piscina Olha, minha gente, deixa eu mostrar isso pra vocês Se vocês já comeram, deixa aí nos comentários Cozinhado Esses cocos cozinhados é uma delícia Minha gente, a gente cozinha eles e o miolinho fica bem molinho É tão delicioso no mundo Deixa aí nos comentários se vocês já provaram Olha, gente, chegou o primo do camalhão que me deu uma rabada Olha ele ali, olha Ele tá camuflado nas folhas Mas dá pra ver ainda ele, olha Esse é primo daquele lá, que me deu uma lapada Manda um tutorial de como se balançar nessa cadeira É, esse não é se balançar Olha, aí vem se a de Jean, aí, olha Puxa ali, olha, naquele suporte, naquele suporte que Jean botou Mas isso aí era na frente, era aí É, era no outro canto Olha, a gente tinha cadeira de balanço de chão quebrada Aí já fez essa arte aqui, essa intenção Agora vai Ah, e vocês que tem uma cadeira de balanço que não presta mais, pendure ela com as cordas e bote aí o suporte para se balançar Aqui é balançadeira raiz, viu? Olha Isso aí, olha A folha Nós estamos aqui em reunião por enquanto Todo mundo conversando E as crianças ali Até mega se divertir aqui, olha Vixe Vai amassar a bola Alan reclamando da marca da cerveja Tinha que ser o mesmo Sub-Zero que é mais barato Sub-Zero é bem baratinho e é boa A cerveja de pobre Mas não tinha não Mas era 23, eu saia um Sub-Zero, agora é 25 Não tem tu? Vai ter uma Que chuva Não, não, deve ser breja mesmo Traga Traga, paga do seu Paga do seu Tá aí O fruto da pescaria de ontem E não é que deu certo, não trouxeram peixe Aí sobrou pra quem? Pra Nora tratar Vou tratar aqui em Marlilha Pra nós assar e comer aqui Estão se preparando pra lavar o carro Que tá com duas logomarcas aqui, olha E eu vim filmando ali E aquele caroço, a pregada Ai, botando sal no peixe A folga de Né, Alice Se ela cair na piscina Ela já se refresca Ai, não Corta nos cocos Não Tá saindo as bolas? Tá, olha As bolinhas dos cocos E os meninos estão lavando o carro de Matilde A gente tá responsável pelo preparativo do fogo Olha, o Tacho aqui já no fogo Já tá aqui tentando pegar Olha, o povo tudo aqui Tentando pegar Porque tá mais fumaça do que fogo Olha, gente Tá vendo que fogo é? Olha, gente Aqui a fritada de peixe já Não tá, Tacho, hein, Jair? Israel, olha, querendo que eu vá buscar uma cerveja pra eles Piar folga É pra filmar Eu vou só porque eu tô com sede Vista, Israel Essa vai fazer um buraco no chão, olha Nosso fim de tarde Todo mundo comendo Todo mundo ao redor da mesa Alex, que não para de comer Madinha aqui assando os peixe Israel, vocês já sabem, né? Não sabem Temos de assada aqui Olha, minha gente Eles passaram por um processo de defumado Queimado Olha, minha gente Olha, minha gente Os peixe ainda não deu Passaram a desfazer Olha onde estão No pé de seliguel Ali tá cheio Ficou complicado Olha Tô discutando com as abertas Troca de Tacho Agora é hora das castanhas Olha O fumaceiro Pra jogar as castanhas Deita agora Todo mundo correndo Com o fumaceiro Tá vinha, gel Vinha, vinha Agora Ela tá preocupada Olha A folga do outro Tá ali Olha O peixe não alarmou todo mundo Não Agora a castanha O Brasil inteiro Vai sentir o cheiro Os vizinhos vão saber Que nós estamos comendo castanha Bota no fogo bem alto Olha como já tá ficando O que nós estamos comendo castanha Olha Olha gente Tem que jogar a terra Pra parar A gente olha A gente olha Das castanhas Agora Cada um arrudeia Um punhadinho de castanha Pra eu lhe ajudar E ver quem enche o copo primeiro É a vela do bolo Gente Esse foi um pouquinho Da nossa tarde Espero que vocês tenham curtido Junto com a gente Tenham gostado De como a gente se diverte Aqui em família Passamos a tarde Aqui no sítio de Jean Na fazenda Como ele chama E é assim Nossa diversão Sempre em família E Até o próximo vídeo Um beijão Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau